O Alex parece um macaco com essas orelhas Quê? Não! Não! Eu quero dinheiro! Eu quero dinheiro! Dinheiro! Eeeeeeeeeeee! Eeeeeeeeeee! É! Eu passei por alguém! Ne? Oi! 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 O Alex parece um papo! O que é que foi que eu te ajudo a passar essa bosta? Vou passar tudo de novo. Grande ideia, né? O que é que faz sentido nesses dinheiros? Olha, o dinheiro é muito importante, então eu preciso de dinheiro. Bom, você tá pulando. Não, o dinheiro é você comprar... Meu Deus! Ainda bem que eu percebi. Soca. Pega. Legal. Nada legal. Me cair o soco! Se eu morrer agora, eu vou passar tudo de novo, tá? Só tá aqui em cima. Alex, o seu soco é uma mitraldora. Então resolva isso. Mitraldora de soco. Bem-vindo, Alex. O príncipe. O Radaxian foi raptado pelo Mal. Que é um menino baixo. E também temos que salvá-lo para a população. Não, essa é a solução. Muito obrigado. Geleicóptero. Vamos dizer, Geleicóptero! Vou dar save. Não quer a gente saber. Ah, você fica apertando o botão. Tá, entendi. É a mesma coisa. Só que aqui você não precisa... Só que aqui você tem que apertar e segurar. Não posso deixar que nenhum inimigo me pegue, então. É isso. Ah, beleza. Eu não quero mesmo. Tu não pode capotar o helicóptero, né? Oh! Você não pode capotar o... O que aconteceu? Você não pode bater em nada, hein? Tu não pode capotar o helicóptero, né? Beleza. Tu não pode capotar o helicóptero, senão... Tô, 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 tô. Olha, isso aqui é um bônus, mas tem que tomar cuidado também. Senão se ferra. Tem que tomar muito cuidado. Passar pelo meio de dois? Ah, não, não. Na água não pode, né? E se bem que você atravessasse, você... Ia passar... Sabe, tu tá me entendendo, né? Oh, arrisquei. Me arrisquei. E eu apertei pra ele subir na bola do helicóptero. Eu não quero essa parte d'água. Eu não quero essa fase d'água. Eu só quero subir no meu helicóptero. Helicóptero. Vocês não entenderam o que é helicóptero, né? Fila. Fica aqui um pouco parado. Pra me concentrar aqui. Sai você. Isso aqui é uma fase de bônus. É, mas se você perder o bônus, vai passar pela fase d'água. Que não é muito normal, não. Eu tô passando isso aqui tudo de novo, ó. Que negócio é esse. Bom, pelo menos é um bônus pra ficar com dinheiro e fio nisso. Caramba, isso aqui é um bônus mesmo, ó. Só que não tem fim, não. Então aproveita o meu bônus delicioso, né, galera? Meu bônus delicioso. Cheio de dinheiro, né? Só falta eu morrer agora e passar tudo de novo. Eu tenho medo desse bicho. Eu tenho medo desse bicho me pegar, cara. Meu Deus! Peraí, deixa ele virar. E... Vamos dar um seis mil maroto. Peraí, aqui tem um abismo. Não. Vamos ver quanto dinheiro eu peguei. Hum, já vi que é um helicóptero. Tá, então o que vamos fazer é comprar... Isso aqui... E o nosso querido... É um helicóptero. Olha quanto bônus. E aqui tu pode bater a cabeça. Que maneiro. Tem que tomar muito cuidado pra não bater a cabeça, porque senão... O helicóptero vai pros árvios. Vamos lá, Alex. É só um helicóptero. Três mil. Vai aqui. Muito coordenação motora com controle. Com joy chic. Pra pegar esses bônus. É que não dá pra quebrar. Porque o helicóptero não tem... Soco forte, então. Toma, mundo. Eita caramba. Meu Deus. Quase que eu fiquei... Vamos lá. Quase que eu bati. Meu Deus. Eu não sei o que aconteceu se você tá na caixa. Peraí. Eu vou destruir esses blocos aqui. Bora, Alex. Ih, não dá. Tem que se matar. Qual é o chefão? O touro? Só ficar assim, ó. Cada vez mais rápido. É isso. Aleluia. Ixi, infernal. De novo? Começar tudo de novo. Ah, não. Ah não, não, ah mano, ah cara, começou aquilo de novo, ah não, onde estão, ah quando eu parar lá no post eu vou cortar o vídeo, não dá pra cortar o vídeo galera. Olha esses bônus deliciosos, tá, então eu vou ir muito, muito mais rápido do que o Flash. Acerta Alex, isso, isso. Não, ai, 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 vai, acho que eu tô no final, hein. É, eu tava no final. Ih, nossa, eu passei pelo dinheiro, eita fleura. Ah, bom, a partir daqui eu vou dar 6 marotos galera, o engraçado é que quando tem cores escuras, por exemplo, o azul escuro, que tá nesse cenário, ai muda pra azul, claro, meio estranho isso. Agora eu preciso massacrar o botão, né. Olha, eu tô apertando aqui no coordenado. Chupa! O príncipe Arte de Hadatian, ele foi lá, quer dizer, ele foi aprisionado o Hadatian no cartelo. E agora só me sai resgatar. Oh, tô ligado, hein, tô ligado. Olha que eu vou me enfrentar no vulcão, né. Ah, não, 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 eu tenho que me enfrentar no vulcão. Não é possível. E tem esse pontinho de exclamação aqui que tá dizendo. Hã? Você vai entrar no vulcão? Não sei. Quer dizer, eu já tô no vulcão. E eu acho que é o vulcão em opção. Né, então... O hélice tá ferrado. Bate nesse alface. No homem alface. Agora mata o morcego. Homem morcego. Meu Deus. Agora... Pula pela larva. Mata... Mata a larva. Isso aqui. Bate nos blocos. Se eu não me engano, nesse pontinho de exclamação tem um fantasma, se eu não me engano. Então, toma cuidado. Pra não bater milho errado. Boca. Isso aqui. Boa. O que? O quê? Como é que passa? Meu Deus. Como é que passa? Alguém pode me dar um tutorial? Tutorial de como passar a fila, não sei, derrota o homem alface, mesma estratégia, derrota o homem alface, pega o dinheiro, rouba o dinheiro, sacaneia o dinheiro, bate nos blocos do vulcão em psalm, não, isso, boa, faz o espidione de Super Mario Sunshine, nossa, eu pensei que eu ia morrer. Não dá pra passar, bate aqui, toma, aqui, 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 eu não sei como é que faz aquele negócio, não cai, não cai. Acho que eu tenho que pegar algum acessório aqui, mas vamos ver como é que dá pausa, né, não sei. Eita, pleura, então, dane isso aqui no negócio. Meu Deus. Tô ferrado. Ô, véi. Não, na moral, cara, agora é um negócio que tem plataformas que... Ah, não, 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 ah, vai cagar o mato, hein, 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 o iPhone Vulcão, ele aguenta esse carro inteiro, como Super Mario Sunshine, como Mario, do lá no Super Mario Sunshine, e aguenta que vou patrullir de novo, que me dá uma punha pra raiva. Cagar no mato, viu, olha, não dá tempo, câmera idiota, é, é, eu vou te... Ó, eu vou te bater, ó, quer ver, quer ver? Ó, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, eu vou te bater? Tô rolando.